Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala para o Dano e estamos aqui para o Dano do Carreira Manager. Pessoal, como vocês já sabem, estamos aqui na China e vamos pegar o líder da competição. Já pode ver que tem uma treta aí, um olhando para o outro, tem uma rivalidade por trás, né? A gente está em terceiro, os caras estão em primeiro. É o momento de ultrapassá-los. Vamos tirar o Du Wei, que é o único cara que sente o ritmo dos jogos. Vai entrar o Lin, vou tirar aqui o Zank Sipeng, que é o goleiro reserva. Vamos botar esse outro mano que só entra no banco também, nunca joga, né? Mas vamos deixar ele lá, né? De repente, né? Um cara de velocidade. Vamos embora, vamos para a vitória. Que cabelo invocado do mano ali, cara? Que isso, velho? Hoje tem um daqueles jogos que todo mundo marcou na tabela para acompanhar. Olá, nerds do meu Brasil, vai começar mais um jogo de FIFA. Eu e Caio Ribeiro vamos acompanhar tudo de perto. De olho em tudo, a bola vai rolar. Tá aí, Union Park Stadium. É jogo duro, amigo. É o líder da competição contra o terceiro colocado. Tá aí o time dos caras, não dá para entender nada o nome da camisa, né? Até porque todo mundo tem a mesma escrita, esse é um detalhe também. Olha só. E Galo é o camisa 9 dos caras. E Elavitch é o nosso artilheiro. É um camisa 9 na teoria, né? Não exatamente o artilheiro, porque o artilheiro está sendo o Diego Tardelli, que também usa a camisa 9, na verdade, né? O 9, como posição, é o Elavitch, né? O centravantão ali. Mas o papel dele é fazer pivô, é ajeitar para quem vem de trás. Não à toa, o Diego Tardelli vem fazendo tanto gol, né? Porque o cara faz muito bem essa função. E falta a bola chegar um pouquinho mais com qualidade para ele, para fazer gol, né, velho? Mas ele está ajudando o elenco no geral, né? Está ajudando o time. E vamos lá. É segurar o Igalo e ganhar esse jogo, velho. Tardelli, que ajeitada, Mário Soares! Vamos, Tardelli. Conseguiu girar bonito. Devolveu. Pulei! O goleiro pegou! Bela ajeitada. Raul Jumim! O fã está trabalhando, hein? Botou na frente, conseguiu segurar bem a jogada. E Elavitch, que bola, Tardelli. Vamos fazer! E ela entrou! Gol! Placar inaugurado no comecinho. E quem demorou para estacionar o carro, perdeu essa. Já era, Caio. Não tem problema, Tiagão. Vai ter mais gols por aí. Esse começo de jogo promete demais. Que golaço, Caio. Arrancando penas da pobre coruja que ali dormia. Não tem bola longa. Subiu, Jiang Liang. Não ganhou! Insistiu! Cara, um monstro, velho! Jiang Liang tentou duas vezes. Não conseguiu tirar. O cara foi muito monstro, velho. Na sequência, saiu a bola, levantou na área. Jiang Liang tentou duas, três vezes, na verdade, né? E não conseguiu ganhar, não, mano. Você é louco, velho. Bateu no muro ali e não tirou a bola, cara. Você está louco, mano. Tang Long é o nome do cara. Tang Long. Elavitch abriu na direita. Jiang Liang. Capricha nesse levantamento. Tardelli, o cara tirou. Vamos, Rizal. Puxou para o meio, ajeitou. Tardelli, fã! Tardelli. Tenta achar espaço, conseguiu girar. Mário Soares devolveu. Tardelli bateu no meio do gol. Então, o Diego Tardelli levantou de cabeça para fora. Linda ajeitada. Vamos. Tardelli pintou. Bateu para o gol. Um gol que faz justiça no placar. Caio, o time estava jogando mais mesmo, Thiago. Comporto que merecia estar na frente. Se o panorama não mudar, a tendência é que eles até ampliem essa vantagem. Boa, o Lei. E Elavitch clareou bem a jogada. Mário Soares. Fã! Está catando tudo o goleirão, velho. Vamos. Mário Soares. Aliás, E Elavitch. Tardelão. Ah! Está aí. Fim de papo. Vitória contra o líder fora de casa, rapaz. É isso que tem que fazer, velho. Diego Tardelli. O nome do jogo. Dois gols do cara, velho. Consolando ali os adversários. Sete finalizações, dois gols. Está jogando demais, velho. Diego Tardelli jogando muito mesmo, velho. Olha essa bola do Leymann. Olha que nojo que o cara bateu na bola. O goleirão cresceu, velho. O goleirão desse cara foi bem demais, viu. Era para ser muito mais que dois a um. Ficou barato. Sete ponto um foi o melhor em campo dos caras. Tirando ali o Tang Long, que foi o cara que fez o gol deles, né. O goleirão catou muito mesmo, velho. Olha só, pessoal. Os onze melhores da semana. Temos ali Diego Tardelli, meu amigo. Fernandinho, Graziano Pelé, Bubacar. E tem vários caras do Xandon Lunen. O Pelé é um deles. Ó, o Daley, que deve ser o goleiro. O Zeng. Tem o Bubacar também. E a gente vai catar os caras, velho. Em Xandon Lunen, a gente tem dois jogos na semana, velho. Primeira vez, acho que acontece isso aí. Ó, eu não sei por quê. Porque temos um bom pedaço aqui, ó. Sem jogo. Inclusive, talvez esse mês também sem jogo. Vamos entrar em transações de novo. A distância geralmente é longa, ó. De uma partida para a outra. Mas agora, por algum motivo, só tem dois dias, mano. Ó, a distância estava bem longa de um jogo para o outro. Vai ser a primeira vez que a gente tem uma sequência dessa. Então, a gente vai usar o titular aqui. E depois vai usar o reserva, mano. Olha só. O titular vai conseguir jogar. E depois a gente vai ter que usar o reserva pela primeira vez. O time B. Inclusive, eu vou poupar o Lay. Não vou colocá-lo nesse jogo. Vou colocar o Lee. Porque o Lay vai ser o atacante do time B. A gente precisa do poder de fogo. É o melhor que temos. Então, o Lee aqui não vai fazer muita diferença, né? O time é bom. O time titular, ele não vai atrapalhar, né? Até porque ele vinha jogando por aí antes. Então, Lachandone, hein? Tem que buscar sempre a vitória. Estamos em segundo, velho. Um ponto atrás. Opa, eu sou o Thiago Leifert, moleque ousado, moleque narrador. E tem ao meu lado o moleque comentarista Caio Ribeiro. Rabiscante, rabiscante. Comentários pertinentes. Nós, Thiagão. Em um jogaço. Ousadia e alegria, Thiagão. O Tankshin deu uma vacilada. Voltou na velocidade. Cruzamento, meu amigo. Que gol foi esse? Que grazião no Pelé. Ela passou pelo primeiro cara. O segundo dominou pro maluco. Que assistência, hein, zagueirão? Daquele jeito, hein? Tardelli, fintou, bateu. Da lei. É o goleiro lá dos 11 melhores. Partiu pra cima, fez boa jogada. Vamos, Tankshin. Vamos lá, velho. Tem que caprichar. Tem que caprichar no levantamento. Olha a bike que vinha saindo. do Mário Soares. Ah. Bola pra área. E o perigo. Roderguez. É aí que mora o perigo. A bola aérea tá sendo com a caia de Aquiles o time, velho. A gente não acha nada. É incrível. O cara tava inteiro. Foi antecipado. Tá osso, mano. Fim de primeiro tempo e vai essa torcida do Guizu. A gente tá mal mesmo, velho. A gente tá tomando uns gols que não pode tomar, cara. A gente até cria bastante na frente. Mas na zaga tá osso, velho. Meu Deus, a gente não consegue fazer mais nada, velho. Os caras vem chegando de novo. O time morreu depois do 2x0, velho. Acabou. Se entregou. Faleceu. A gente não fez nada no segundo tempo. Praticamente nada. Não ganhou uma dividida nenhuma. A bola foi sobrando. Foi passando. Fim de feira mesmo, velho. Fim de papo. 3x0 em casa. Pior derrota até o momento. Gil, o zagueirão dos caras. Cheio de brasileiro. Roger Guedes. Mano, a gente não conseguiu fazer nada, velho. Nada. Primeiro tempo até teve jogo. Mas no segundo, horroroso. Horroroso, time. Nada fez. Olha só, pessoal. O jogador do mês, Diego Tardelli. Apesar de tudo, a gente segue na terceira colocação ali. Estamos na cola, velho. Estamos na cola. Foi a nossa segunda derrota e a mais doída por enquanto. Tá tudo muito embolado. Seis vitórias, cinco empates, duas derrotas. 21 gols marcados, 19 tomadas. Acabou com o nosso saldo, esse 3x0, né? Destruiu o nosso saldo. Já não era um saldo muito bom, né? Mas agora, basicamente, matou o saldo, velho. A gente vai ter que retomar. Fazer mais gol. E olha só. Como eu falei, não vai dar pra jogar com o time titular, não, velho. Então a gente vai de time B. A zaga aqui tá de boa. Ó. O Lei é o cara da criação. E aqui que fica meio tenebroso. A gente não tem muito cara pra armar esse time, né? O Sherry é esse cara. A gente vai botar ele aqui. Esse Shen Ji. Esse cara é emprestado, na realidade. Esse jogador nem é nosso. Eu vou colocar o Fan e o Long. Que não pode ficar de fora de jeito nenhum desse time, né? Eu preciso ver se os melhores, de fato, estão ali. Porque eu armei meio nas pressas esse time B aqui. A gente nunca precisou usar, né? Então eu nunca realmente prestei atenção se eram as melhores opções, né? Para cada posição. Mas, pelo jeito, não tem muito o que fazer, não. Só tem esse outro maluco. E esse cara aqui. Os dois que estão de fora, né? Não são melhores que esses que estão aqui no time. Então é isso mesmo, velho. É focar nesses três aqui do ataque. É onde a gente vai ganhar o jogo. Tentar, pelo menos, né? Vamos lá. Fora de casa. Gonzu. RF. Pra cima deles, amigo. Mais um jogo de FIFA pintando comigo, Thiago Leifert. E como adivinha? Hã? Hã? Ele mesmo, Caio Ribeiro. É sempre um prazer trabalhar com você, Thiagão. Olha só, olha só. O cara chegando lá no meio. Renatinho, pode cruzar. Tira daí, velho. Ganhou o long. Tocou bonito. Junlin. Girou. Bateu pra fora. Sherry. Tocou. Pulei. Pulei. Sherry passou. É com ele. Vamos fazer. Bateu. E tá lá dentro. Gol. Pra fazer um a zero e jogar em vantagem agora, Caio. E isso faz toda a diferença, Thiago. Eles vão ter muito mais tranquilidade pra tentar impor o ritmo deles agora. Um tiro a queima-roupa aqui no videogame. Não dá pra errar, Caio. Não dava pra perder, Thiagão. E ele também se confrontou muito bem antes da bola chegar. Sherry. O time tá perdendo as bolas. Perigosa. Sherry. Pulei. Tocou do lado. Já se projetou. É com ele de novo. Pulei. Craque do time. E ele entrou. Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Passa forçado, mas ele briga, ele ganha. Ele vai pra cima. O Lei bateu. Pegou o Scheng. Sherry. Levantamento de bike. O Lei. Boa saída. Vambora. Opa. Liu Hao. Fechou no chão. Lindo lance. De pé em pé. Pode fazer. Sherry. E dá na dentro. Boa. A jogada foi vinda. Eles tocaram muito bem a bola. Daí foi só tirado o goleiro. Já são dois gols na conta dele hoje. Será que vem mais? O jogo tá chegando ao final. Ganhou bem. Vinda. Pulei. Devolveu o Sherry pra fazer o hat-trick. Bateu. Sobrou pra ele de novo. Boa. Três gols do mesmo jogo na oferta do dia. É Ed Pick. Terceiro dele no jogo de hoje. E se continuar com esse espaço pra jogar, pode vir mais aí, Thiagão. Cruzamento. O cara vem tentando um gol de honra. Ajeitou pro meio. Tira. Sherry. O cara tá em todo lugar, véi. Hum. O Leis sentiu, hein. Hum. Nas costas do Zal. Bateu pro gol. Boa, goleirão. Vai que é sua, rapaz. Tira de lá o goleiro. Linda, linda. Sherry. Ah, que isso. Vamos. Vamos que tem mais. Vamos que cabe mais. Foi um long. Puxou bem pelo meio. Ajeitou quem chega. Ganha nós ainda. Xenji. Tocou na esquerda. Vamos lá. Caprichar. Caprichar. Mandou pra área. Subiu. Sobrou. Xenji. Que isso, juizão. Mano, eu quero ver onde foi essa bola, véi. Tá muito zoado isso ainda no FIFA 19. O juiz tá acabando em momentos que não faz sentido, cara. Olha onde tava a bola, véi. Ó. Talvez. Talvez. Fosse gol. O goleiro tava ali, né, mano. Talvez ele encaixasse também. Sem problemas. Mas, véi. Como é que acaba o jogo assim, mano? E não é a primeira vez. Toda hora acontece. Antes acontecia tipo um contra-ataque, né? Quase todo jogo, quase todo final de tempo, né? Tinha um contra-ataque promissor e ele acabava. Mas a gente já tava acostumado. Não era um contra-ataque tão claro assim, né? Você via que ia ter uma boa chance, mas o contra-ataque ainda tava muito no começo. Agora não, ele acaba várias vezes com a bola praticamente dentro da área. Na entrada da área. Tá bizarro, mano. Espero que eles melhorem isso aí, porque não faz sentido acabar ali. Mesmo que já tenha passado um pouquinho do tempo, acabar ali não dá, véi. Olha só. Xerri melhor em campo. Três gols. Levou a bola do jogo. Mostrando seu valor aí, né, mano? O cara tá meio sumidão aí. Só que no time B ele vem representando, né? Vem representando não. Teve um jogo apenas no time B e ele foi muito bem, né? O Leigh, mesmo caso, né? No time A um pouquinho apagado, né? Joga pela direita. E aqui também deixou a marquinha dele, véi. Pela vitória já recuperamos o salto que a gente tomou de 3 a 0, né? Fizemos 4 aí. E é isso aí, véi. É um time também que não era grande coisa, né? Olha só, pessoal. Pra fechar o vídeo, Mandzuka. Mandzukit chegando no PSG, rapaz. Eu tenho a impressão que eles mudaram o cabelo do Neymar também. Não tenho certeza. Teve atualização já do FIFA, né? Eu não me lembro dele ter esse cabelo no começo, mas posso estar enganado. Beleza, pessoal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, deixem um joinha. Na sequência, a gente volta aí com transações, talvez, né? Entramos aí na janela. A gente tá um pouquinho sem grana, mas vamos tentar. A gente sempre consegue alguma coisinha, né? A gente sempre traz um cara ou outro aí. E a gente tem espaço ainda para pelo menos um estrangeiro, né? A gente tá com 3 estrangeiros no time titular, mais o Chery. Então tem pelo menos vaca pra um estrangeiro. Vamos ver o que a gente consegue fazer na sequência, beleza? É isso aí e até mais!